Lula, parecendo estar cada vez mais gaga e desesperado com sua impopularidade, decidiu partir para a blasfêmia. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Ajude a propagar as ideias da liberdade, deixe o seu like e compartilhe este vídeo com seus amigos. Um artigo seu pode virar vídeo a que também sabia? Este artigo foi revisado por historiador libertário, escrito e narrado por mim em quinta essência. Eu sei, parece loucura, mas é apenas mais um típico devaneio do Lula, o nosso cachaceiro favorito. Ao participar de um comício em Camaçari, na Bahia, por ocasião da campanha do segundo turno, Lula proferiu essa insanidade que para pessoas religiosas pode soar mesmo como uma verdadeira blasfêmia. O presidente do Brasil basicamente afirmou que Jesus Cristo é o maior esquerdista que já existiu. Pois é, citando essa loucura palavra por palavra. A gente não tem medo de dizer que é de esquerda porque ninguém foi mais de esquerda do que Jesus Cristo. Ninguém brigou mais pelos pobres do que Jesus Cristo. A gente não tem medo de dizer que a gente é de esquerda porque ninguém foi mais de esquerda do que Jesus Cristo. Ninguém, ninguém, ninguém brigou mais pelos pobres do que Jesus Cristo É claro que precisamos explicar o contexto em que essa palhaçada foi cometida O município de Camaçari é o único pedaço de terra baiano em que haverá segundo turno das eleições municipais Por lá, a acirrada disputa se dará entre Caetano, candidato do PT, que já governou a cidade em outras duas oportunidades E Flávio Matos, do União Brasil, vereador por dois mandatos E sim, a disputa está mais do que acirrada De acordo com as mais recentes pesquisas, os dois candidatos vão disputar voto a voto Para o Lula, uma vitória neste município, um dos maiores de um estado governado pelo PT, é fundamental Nesse contexto, o fator religião é sem dúvidas um importante ativo político em Camaçari Flávio Matos parece ter o apoio de grande parte das lideranças evangélicas do município Aliás, ele frequentemente aparece usando uma camiseta com os dizeres Ele é contigo, uma citação do livro de Josué Já Caetano, para burlar essa situação, escolheu como vice uma pastora evangélica Novamente mirando o importante eleitorado cristão do município Você sabe como é esse lance de eleições Durante esse período, todo mundo se converte O comunista defensor de Cuba e do MST, Guilherme Boulos Vai a igrejas evangélicas para receber bênçãos de pastores E a Manuela Dávila até entra na fila da comunhão Puro teatro para enganar os mais inocentes Se tem candidato que aceita até fazer pacto com o capeta Por que não teria um ou outro disposto a pedir uma forcinha a Jesus Cristo? Bem, o que importa é que Lula entrou para valer nessa disputa Para tentar reverter, pelo menos parcialmente O fracasso total que as eleições municipais representaram para o seu partidão no primeiro turno Se você quiser entender de forma detalhada essa derrota esquerdista Recomendamos nosso vídeo A esquerda brasileira desapareceu nas eleições de 2024 E isso é uma vitória para a liberdade Link na descrição Pois bem, que o Lula desceria ao nível de usar o nome de Jesus em vão Disso ninguém duvida Agora, dito isso, podemos ir além neste debate Fazendo a seguinte provocação Será que aquilo que o Molusco falou a respeito do Cristo é verdade? Será que Jesus realmente foi um esquerdista que lutou pelos mais pobres? Bem, como já era de se esperar A resposta para essa provocação é um sonoro não É certo que muita gente usa a imagem de Jesus para defender ideias políticas de esquerda e direita Contudo, isso não passa do mais puro anacronismo Jesus viveu dois milênios atrás Enquanto que coisas como esquerda e direita surgiram há meros dois séculos A própria ideia de uma política participativa com foco no debate a respeito de causas sociais Não existia nos tempos de Jesus Cristo Essa é uma invenção humana moderna que, portanto, nada tem a ver com os tempos apostólicos Alguém neste momento pode afirmar, contudo, que o Lula usou apenas uma figura de linguagem Foi apenas força de expressão O presidente Pingusco não teria afirmado que Jesus se filiou a algum partido de esquerda E fez o L em 2022 Mas sim que ele compartilhava das mesmas convicções religiosas da esquerda A saber, a defesa dos pobres e mais vulneráveis da sociedade Bem, como fartamente nos atestam os evangelhos Jesus defendeu sim os pobres e oprimidos Ele nos mandou repartir o pão e dividir nossos bens com aqueles que nada possuem Cristo afirmou, inclusive, que todo aquele que virar as costas para os mais necessitados Não terá lugar em seu reino Porém, existe aí um verdadeiro oceano separando a caridade proposta Pelo mais famoso líder religioso do mundo E as políticas assistencialistas bancadas com dinheiro público Propostas pela esquerda de forma geral Uma coisa é, de coração aberto, fazer o bem ao próximo E socorrer os necessitados com seus próprios recursos de forma voluntária Sem vaidade, oportunismo e demagogia Isso é atender ao mandamento que Jesus deixou aos seus discípulos Amai-vos uns aos outros como eu vos amei Outra coisa é ser assaltado diuturnamente por um governo autocrático Para que, supostamente, esse dinheiro seja usado para criar uma miríade de programas estatais Que nada resolvem e que apenas aprofundam problemas existentes Criando ainda outros novos Isso não me parece nada com o evangelho de Jesus Cristo Porém, as discrepâncias não param por aí Embora Jesus tenha, sim, se referido diversas vezes a pessoas pobres Do ponto de vista material Ele se interessava especialmente pelos pobres de espírito Um indivíduo que é pobre de espírito está totalmente despojado de coisas materiais E está inteiramente aberto à ação de Deus em sua vida É justamente para esse pobre de espírito que o reino dos céus foi destinado Aliás, de forma geral, encontramos na pregação de Jesus Cristo Um olhar menos material e mais espiritual Afinal de contas, foi o Senhor mesmo quem disse O meu reino não é deste mundo Em determinada ocasião, Jesus entra em uma sinagoga E toma o livro de Isaías para fazer sua leitura Interpretando naquela profecia a sua própria pessoa Jesus afirmou ter sido ungido pelo Espírito Santo para evangelizar os pobres Veja, portanto, que Jesus não afirmou que faria algo como Tirar os pobres da miséria ou fazer justiça social Cristo afirmou apenas que levaria a sua palavra a todos aqueles que dela necessitassem Retomando as palavras do Lula É difícil pensar em algum momento em que Jesus tenha literalmente brigado com alguém por causa dos pobres Em diversas situações, o Senhor discute, debate e até mesmo castiga com um chicote Mas não por esse motivo Contra quem Jesus efetivamente brigou ao lutar contra as desigualdades sociais Contra os sumos sacerdotes, contra Herodes, contra Apóstio Pilatos Não, isso nunca aconteceu Os ensinamentos de Jesus, de fato, apontam para o cuidado com os mais pobres Mas eles passam pela caridade e não pela imposição estatal Os esquerdistas, por sua vez, não defendem a caridade, que é voluntária Como todo esquerdista quer, no fim das contas, controlar a vida alheia É natural que ele defenda o extremo oposto da caridade individual Ele quer a máxima intervenção estatal, mesmo com o uso da violência Para impor suas vontades a todos os indivíduos Obviamente, o esquerdista vai dizer que seu interesse é ajudar os mais pobres e oprimidos Mas, na verdade, todos nós a conhecemos bem Existe ainda outro forte argumento contra o devaneio proferido pelo Lula Jesus não pode ter sido esquerdista porque ele multiplicou os pães e alimentou o povo faminto O que governos de esquerda multiplicam é, apenas, a pobreza e a fome E basta ter um mínimo de honestidade intelectual para perceber esse fato Jesus teve pena das multidões porque elas eram como ovelhas sem pastor Governos de esquerda, por sua vez, odeiam o povo E é por isso que, onde quer que a esquerda governe, sempre veremos dor, sofrimento e morte Por fim, quando o diabo ofereceu a Jesus todos os reinos da terra Cristo mandou-o afastar-se de si Não, Jesus nunca foi um político Mas o capeta, sem dúvidas, ele sim é de esquerda Gosta de soluções fáceis, é apegado aos bens materiais e é o pai da mentira A blasfêmia proferida por Lula não chega a surpreender Primeiro porque não é a primeira vez que ele faz esse tipo de coisa Aliás, a imagem de Jesus é quase sempre usurpada por políticos de toda a estirpe E em segundo lugar, porque é exatamente isso que o Estado faz com figuras históricas Sejam elas reais, lendárias ou mitológicas O Estado coopta esses personagens e os transmuta ao seu bel prazer Fazendo-os ser algo que nunca foram de fato Um dos casos brasileiros mais conhecidos, por exemplo, é o de Tiradentes Nós também já falamos sobre essa história aqui no canal, no vídeo Tiradentes não foi enforcado e não é um herói nacional Será o fim do mito republicano? Link na descrição No fim das contas, o Estado, tal como o Diabo em si Existe para roubar, matar e destruir E se não é o pai da mentira, é pelo menos o seu filho mais velho Nesse sentido, Lula é um perfeito espécime representativo da mentira estatal Um homem que está tão habituado a distorcer a realidade que suponho Não é capaz de diferenciar a verdade daquela ficção que sai de sua boca Particularmente, prefiro continuar com Jesus O de verdade, não o inventado pelo Lula Porque ao contrário das mentiras do presidente brasileiro e de sua gente esquerdista Jesus afirmou ser, ele próprio, a verdade Obrigado por sua audiência Este é um canal colaborativo Participe você também Cadastre-se agora mesmo no nosso site VisãoLibertaria.com E envie seus artigos por lá Os colaboradores recebem recompensas em Bitcoin Inscreva-se no canal e clique no botão da campainha Para ser avisado de novos vídeos Até a próxima Até a próxima A CIDADE NO BRASIL